Música Ei, qual é o seu nome? Ela não quis me falar Perguntei, você tá sozinha? Ou só com o Guaraná? Fica, coisa tá difícil Pensei em boteca bela Vou chamar meus três amigos Pra poder esforçar Tequila, uísque e vodka Tequila, com esse trinho sei que vou te pegar Tequila, uísque e vodka Tequila, com esse trinho sei que vou te pegar Ei, qual é o seu nome? Ela não quis me falar Perguntei, você tá sozinha? Ou só com o Guaraná? Fica, coisa tá difícil Pensei em boteca bela Vou chamar meus três amigos Pra poder esforçar Tequila, uísque e vodka Tequila, com esse trinho sei que vou te pegar Tequila, com esse trinho sei que vou te pegar Eu não vou mais querer o seu amor de ilusão Não vou mais frio, mas que é um coração Um dia te amou e você não deu valor Pensei em boteca bela Por não ouvir tua voz Sinto que você um dia vai voltar pra mim E a nossa tristeza vai chegar ao fim Oh baby, eu sei que errei Por não dar valor ao amor E você sempre por mim Só quero te dizer, I love you baby Pra você voltar e vir me amar Oh baby Oh baby Eu não vou mais querer o seu amor de ilusão Eu vou mais frio, mas que é um coração Um dia te amou e você não deu valor Eu vou te acessei pra curar um outro amor E me faço ser feliz Como sempre sonhei em ser Eu vou te acessei pra curar um outro amor E o som, CDs e DVDs Eu vou te acessei pra curar um outro amor E eu vou te acessei pra curar um outro amor E você sempre por falar um outro amor Essa paz chegar ao fim Oh baby Eu sei que errei Por não dar valor ao amor E você sempre por mim Só quero te dizer I love you baby Pra você voltar e vir me amar Só quero te dizer I love you baby Pra você voltar e vir me amar Oh baby Eu não vou mais querer o seu amor de ilusão Vou mais freio mais com o coração Um dia te amou e você não deu valor Eu vou te acessei pra curar um outro amor E me faço ser feliz Como sempre sonhei em ser Contatos para shows 084-9408-0205 Falar com João Mãozinha E aí E aí Se inscreva no canal. Já é sensação a nova dança no verão, remexe a bundinha e vai descendo até o chão. Eri do C-Class vai tocando o mano a mano, cedinha vou fazer a dança do chão chão chão. Já é sensação a nova dança no verão, remexe a bundinha e vai descendo até o chão. Ele do C-class vai tocando, manda, manda, setinha Vão fazer a dança do chão, chão, chão Até o chão Até o chão Já a sensação, a nova dança no verão Ele mexe a mundinha e vai descendo até o chão Ele do C-class vai tocando, manda, manda, setinha Vão fazer a dança do chão, chão, chão Já a sensação, a nova dança no verão Ele mexe a mundinha e vai descendo até o chão Ele do C-class vai tocando, manda, manda, setinha Vão fazer a dança do chão, chão, chão Até o chão Até o chão Já é sensação, a nova dança no povão Mexe a mundinha e vai descendo até o chão Eridos é classe, vai tocando malamana As gatinhas vão fazer a dança no chão, chão, chão Já é sensação, a nova dança no verão Mexe a mundinha e vai descendo até o chão Eridos é classe, vai tocando malamana As gatinhas vão fazer a dança no chão, 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 chão Até o chão Até o chão Eu vou te pegar E levar pro meu apê e fazer o Enfim que até o dia amanhecer O Enfim que é muito bom e é fácil de aprender E aí comigo, vamos que eu ensino pra você É assim O homem por trás da mulher Mulher na frente, homem atrás Vai, um, dois, três e... Enfim que, enfimetti, enfime, 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 etc Enfica, Enfica, Enfica Vou te pegar de jeito e levar pro meu apê E fazer o Enfica até um dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos que eu ensino pra você E agora sim! O homem deitado no chão E a mulher por cima Fazendo aquele movimento sexy É Um, dois, três e vá! Enfica, 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 Enfica É o homem deitado e a mulher por cima Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Enfica É o homem deitado e a mulher por cima Enfica, 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 Enfica Erre, erre, ferinha dos teclados Gostou novinha? Ai, gostei, quero, erre, delícia, fazer amor outra vez Gostou novinha? Ai, gostei, quero, erre, delícia, fazer amor outra vez Ela disse bem alto, minha mãe ficou brava Papai me mudou, mas passou vivo na cachorrada Tão querendo fazer amor a todo instante A posição da rã é um lance, não é um romance E o povo não esquece, parece uma doença É que erre, delícia, só pegada violenta Na sala, no quarto, em frente do espelho De frente ou de costa, nós faz de todo jeito Gera foi a loucura, as novinha gostou É que erre, delícia, parece a dor de porno Gostou novinha? Ai, gostei, quero, erre, delícia, fazer amor outra vez Gostou novinha? Ai, gostei, quero, erre, delícia, fazer amor outra vez Ela disse bem alto, minha mãe ficou brava Papai me mudou, mas passou vivo na cachorrada Tão querendo fazer amor a todo instante A posição da rã é um lance, não é um romance E o povo não esquece, parece uma doença É que erre, delícia, só pegada violenta Na sala, no quarto, em frente do espelho De frente ou de costa, nós faz de todo jeito Gera foi a loucura, as novinha gostou É que erre, delícia, parece a dor de porno Gostou novinha? Ai, gostei, quero, erre, delícia, fazer amor outra vez Gostou novinha? Ai, gostei, quero, erre, delícia, fazer amor outra vez Gostou novinha? Ai, gostei, quero, erre, delícia, fazer amor outra vez Gostou novinha? Ai, gostei, quero, erre, delícia, fazer amor outra vez Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vi ela passando, eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Eu vi ela passando, eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Vai, 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 joga o gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor Vai, 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 joga o gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor Eu vi ela passando, eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Eu vi ela passando, eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Feria dos teclados Obrigado, obrigado. Eu ia mudar, eu apostava tanto em nossos, eu nunca desci, hoje eu te perdi, lutei pra não te procurar, mas eu não consegui te ver se eu desfraquear. Eu não liga pro meu jeito, sei que posso até tá parecendo um vazio e confortando assim, ninguém vai entender o que você significa pra mim, nem mesmo eu sei. Se quiser voltar, eu estou aqui, faço de conta, eu nunca te perdi. Esqueço tudo que me fez e volto correndo mais uma vez, acho que sou obcecada por você, sou completamente apaixonada por você. Não posso, pense, que eu ia passar, pense, que eu fosse esquecer você, que eu ia mudar. Lutei pra não te procurar, mas eu não consegui te ver se eu desfraquear. Eu não liga pro meu jeito, sei que posso até tá parecendo um vazio e confortando assim, ninguém vai entender o que você significa pra mim, nem mesmo eu sei. Se quiser voltar, eu estou aqui, faço de conta, eu nunca te perdi. Esqueço tudo que me fez e volto correndo mais uma vez, acho que sou obcecada por você, sou completamente apaixonada por você. Eu já tentei, jorou que eu tentei, mas tudo que faço me lembra você, seu amor ainda existe, vale a pena insistir. Se quiser voltar, eu estou aqui, faço de conta, eu nunca te perdi. Esqueço tudo que me fez e volto correndo mais uma vez, acho que sou obcecada por você, sou completamente apaixonada por você. Não sou que sou obcecada por você, sou completamente apaixonada por você. Louca por você, não consigo nem pensar em mim, não quero te perder, eu não conseguiria mais viver. Desde os dias em que eu te conheci, não consigo mais te esquecer, nem peso quando vou dormir. Ai, 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 ai Pense em mim, quero que perceba que nada nesse mundo vai nos separar Ai, 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 sonho com você, cada dia a paz Ai, 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 ai Dança, amor, se faz Nunca por você Não consigo nem pensar em mim Eu quero te perder Eu não conseguiria mais viver Desde o dia que eu te conheci Não consigo mais te esquecer Nem penso quando vou dormir Oh, 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 oh Ai, 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 ai Sonho com você, cada dia faz Ai, 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 ai De magia e luz, dança, amor, se faz Para sempre, vou chamar a minha vida Quero se dar, me iluminar Me possua, pense em mim Quero que perceba que nada nesse mundo Vai nos separar Ai, 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 ai Sonho com você, cada dia faz Ai, 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 ai De magia e luz, dança, amor, se faz Para sempre, vou chamar a minha vida Quero se dar, me iluminar Me possua, pense em mim Quero que perceba que nada nesse mundo Vai nos separar Eu conheceu a minha vida Mulher, os homens são iguais Prometendo é o seu e o coração Se tem outro alguém, juram que não Fazendo a gente acreditar no amor Quando conseguem o que querem Ai, 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 ai Agora estou te amando mais e mais Você me satisfaz assim de um jeito Eu quero esse amor e tanto faz Se eu tenho direito Agora estou te amando mais e mais Você me satisfaz assim de um jeito Eu quero esse amor e tanto faz Se eu tenho direito Só em pensar que ele também tem O mesmo beijo e o calor que só você tem Sua vida é só louca, louca Só em pensar que você tem alguém Eu não queria te ver de você com ninguém Sua vida é só louca, louca Conheceu a mulher, os homens são iguais Prometem dar o céu e o coração Se tem um outro alguém, juram que não Você da gente acredita no amor Quando conseguem o que querem, mas não ligam mais Você não fez só diferença, então Depois eu me entreguei em suas mãos Você veio me falar de outra pessoa Entre você e eu Vou agora estou te amando mais e mais Você me satisfaz assim de um jeito Eu quero esse amor e tanto faz Se eu tenho direito Agora estou te amando mais e mais Você me satisfaz assim de um jeito Eu quero esse amor e tanto faz Se eu tenho direito Só em pensar que ele também tem O mesmo beijo e o calor que só você tem Sua vida é só louca, louca Só em pensar que você tem alguém Eu não queria dividir você com ninguém Sua vida é só louca, louca Sua vida é só louca, louca E o som, CDs e DVDs Se você quer entender Eu posso te ensinar Como se toma cachorro Não tem bem andar Primeiro passo é bem simples É só estralar o dedinho Sacode, 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 sacode Se você quer aprender, eu passo te ensinar Como se domar cachorra, não tem bem a bar Se você quer aprender, eu passo te ensinar Como se domar cachorra, não tem bem a bar Primeiro passo é bem simples, é só estralar o dedinho Sacode, Rabinho, sacode Se você quer aprender, eu passo te ensinar Como se domar cachorra, não tem bem a bar Se você quer aprender, eu passo te ensinar Como se domar cachorra, não tem bem a bar Primeiro passo é bem simples, é só estralar o dedinho Sacode, Rabinho, sacode Sacode, Rabinho, sacode Sacode, Rabinho, sacode Féria dos teclados Cinco horas da manhã Chegou no bar E eu sentado lá É barra a semana inteira Pareci até brincadeira Cinco horas da manhã No bar E eu sentado lá É barra a semana inteira Pareci até brincadeira Eu já peguei uma lourinha Uma gordinha e uma banguela E eu paguei cerveja pra ela Eu já peguei uma lourinha Uma gordinha e uma banguela Paguei cerveja pra ela Mas o dia amanheceu E tudo aconteceu Infelizmente acabou a barra E ela me pediu Pra lhe deixar em casa Se vai de ilusão Vai de ilusão Vai de ilusão Que ela não deixa em casa na mamãe Vai de ilusão Vai de ilusão Vai de ilusão Que ela não deixa em casa na mamãe Vai de ilusão Vai de ilusão Que ela não deixa em casa na mamãe Vai de ilusão Vai de ilusão Vai de ilusão Que ela não deixa em casa na mamãe E cinco horas da manhã Chego no bar E eu sentado lá É barra a semana inteira Pareci até brincadeira Cinco horas da manhã Chego no bar E eu sentado lá É barra a semana inteira Pareci até brincadeira Eu já peguei uma lourinha, uma gordinha, uma banguela E eu paguei cerveja pra ela Eu já peguei uma lourinha, uma gordinha, uma banguela Paguei cerveja pra ela Mas o dia amanheceu E tudo aconteceu Infelizmente acabou a barra E ela me pediu Vai me deixar em casa Eu disse vai, divusão Vai, divusão Vai, divusão Que eu não deixo em casa não mamãe Vai, divusão Vai, divusão Vai, divusão Que eu não deixo em casa não Eu disse vai, divusão Vai, divusão Vai, divusão Que eu não deixo em casa não mamãe Vai, divusão Vai, divusão Vai, divusão Vai, divusão Que eu não deixo em casa não Música